Boa noite, bem-vindos ao programa de televisão preferido dos senhores do FMI, o Estado de Graça. É verdade, e o programa de hoje tem alta finança e alta política, ou seja, vai ser uma baixaria. Também vamos conhecer, entre outras coisas, a dura realidade da burocracia nas prisões e espreitar uma assembleia assim, mais animada. Vá, toca-mas é a despachar, enquanto o FMI não corta o programa tudo isto com a troika das 5 estrelas do Estado de Graça. Uma troika de 5? Sim. E depois não admiro que o FMI acha que nós não sabemos fazer contas, ó, mas... A descapitalizada Ana Bola! A quase falida Maria Ruas! O desbaratado Manuel Marques! O effort à vilanagem do Eduardo Madeira! E o desficitário Joaquim Monchico, à frente de uma grande bancarrota, começa já a seguir à musiquinha. Pois é, estamos em Maio, mês de Maria e Eduardo. E a primavera já está aí, traz-nos o celular dos penceirinhos, o florir, do jacarandaz e a grande cacetada do FMI. O momento é grave, mas os humoristas não podem passar-lhe ao lado, por isso vamos esquecer a austeridade durante 50 minutos e fazer a festa antes que as medidas do FMI nos aperte o cinto e o gays ganete ao mesmo tempo. Oh, sim, sim, vamos fazer a festa, vamos organizar uma despedida de solteiro ao Portugal rico, do TGV e dos impostos baixinhos, parecendo que não foi uma coisa que nos prometeram ainda há poucos meses, acho eu. Amanhã empolpamos, hoje esbanjamos, Maria. Ah, ora vá, deita. Deita, deita, rebola, faz de cão. Olha lá e brinda comigo. E bom, as bancadas do público também estão connosco. Deste lado temos as pessoas que estão a fazer a festa e que só entram em austeridade, assim, lá, mais para a madrugada. Tchim, tchim. A vossa. Merda, já está, se calhar já chega então, se calhar, já. No canto oposto, com apenas 11 euros em média na conta bancária, estão todos aqueles que aproveitaram os últimos segundos de pândega para pedirem mais uns empréstimos com juros exorbitantes para os carros novos, as viagens a Punta Cana e para os frigoríficos combinados da Frost. A vossa também, meninos. A vossa. Olha. E na bancada do meio, ou é da Cidra, o péssimo estar a ver o Zé Cid. Ai, não, Eduardo, não é o Zé Cid. É um senhor do FMI que abana a cabeça como quer dizer não, não. Estão-se a portar muito mal. Estão a torrar todo o dinheiro que têm. À sua. Neste momento, todo o país está a dizer adeus ao Portugal do Regabof e vamos em direto ver a festa na Imbecta, aló, Porto! Olha que a festa da Imbecta estava bonita, mas vamos já em direto para o Funchal, onde Alberto João Jardim está a fazer a festa, a deitar foguetes, a apanhar as canas e para ir para a semana, talvez, manda conta para o continente, para estes cabernos de arraio, espelhas de arraio, de uns depratos de um bocadinho, pagarem a aló, Funchal! E a diáspora portuguesa faz a festa também no Rio de Janeiro! Aló, Rio de Janeiro! E não houve beijão. Parece que só vai para a cama. No domingo! Parece que, parece que em direto, desta reja está... Bin Laden! É, 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 aló? Esta reja, aló, Bin Laden? Esta porcaria ligou-se sozinha. Oh, peixe seco! Desliga o Ruther, manda abaixo a net, está ali aquela da televisão, a Sónia Arruja a fazer-me perguntas. Oh, não, não! Achou, Bin! Não, com devido respeito, a Maria Ruef. Maria Ruef, se não se importa. Então, mas, desculpa, oh, Achou, Bin, então, mas o senhor está vivo. Eu não sou o Osama Bin, Mohamed, Abin, Awed Bin Laden, nascido a 10 de Março de 1957, em Riad. É engano. Ligo para as informações. Não, é o Bin Laden, né? Ou seja, você não só não está morto e debaixo de água, como está vivo e ainda por cima a viver em esta reja. Eu estou em esta reja, mas eu não sou esse que vocês procuram. Eu sou o... Oh, peixe seco! Qual é o nome que vem na carta de condição que tu compraste na Feira do Ovar? Abel, Abel, ah, eu sou o Abel Xavier. Oh, desculpa, oh, Abel, mas olha que nós passámos a semana toda a levar com a notícia que lhe tinha um limpo sarampo no Pakistán, no Pakistán, numa vivenda. Isso é perguiços. Eu também ouvi dizer que o Helger Postiga tinha marcado um golo e até ver o resumo, eu não me acredito. Eu estou a ouvi-la mal, Dona Júlia. Já não ouço quase nada. Não, não, Maria Ruefe, R-U-E-2-Fs. Este é Madeira, Eduardo Madeira. Artistas muito bons, mas eu agora vou ter que mudar de canal que vai dar a minha novela favorita. A sua telenovela favorita? Sim, A Paixão do Poder é agora que vai dar, não é? Ah. A Paixão do Poder é agora que vai dar, não é? É todo聖atório. Cláudios, as contas estão por reiras. Dados que não estão a bater certo. Não estou a bater certo. Mas o meu Teixeira faz as contas muito certinhas porque eu vou poder falar agora. Já, já, mas eu preciso da documentação que Teixeira deveria ter trazido ontem para confirmar. Ah, documentação. Espera aí que eu vou talvez ali só um pouquinho. You know, Cláudios, nós em Portugal we like lots of baseball. Ah, já, very funny. Finance, more important here. Eu não estou finance. Como se diz em Martin's Hill, quem se mete com o PS e com o Governo, leva. We the government together. Quero mais uma vez reafirmar perante todos os portugueses que os observadores do FMI nada encontraram da normal nas contas portugueses. O que só prova a má fé das agências de rating e a responsabilidade do Dr. Passos. Muito obrigado. Antes de mais, eu queria dar-te as boas-vindas ao Dr. Nobre. Agora, pois para mim é um privilégio estar aqui rodeado de ilustres bloquistas. Ah, doutor, nós somos do PS. PS, claro, cabeça à minha, eu sei. Mas claro, eu como sou independente, para mim os partidos políticos são como os chineses. São todos iguais. Vamos decidir o que vamos escrever para o programa eleitoral. Eu proponho que lancemos bolas para o Pinhal, a ver se sai dali alguma coisa. Concorda comigo, Dr. Real? Concordo, sim. Eu acho que, como futuro ministro, não deveríamos aumentar os impostos. Não, nem pensar. Não, nem pensar. Quer dizer, a não ser em último caso. Claro, claro. E como futuro ministro, acho que não devíamos proceder de maneira nenhuma ao congelamento de pensões. Não, nem pensar, nem pensar. Bom, a não ser em último caso. Claro, claro. Eu tenho uma ideia. Uma ideia? Sim. Ora bem, como vocês sabem, eu sou independente, não é? Eu proponho, porque não, restaurar a monarquia. A monarquia? Sim. Bem, se calhar não era a má ideia para chatear o Dr. Silva. Mas eu acho que não é uma prioridade. Você é Dr. Bem, eu acho que nós... Desculpem. O que é que eu estava a dizer? Eu... Calma que eu sou médico. Calma. Sabe o que é que se toca? Eu vivo em Massamá. Ah. E começo a mandar assim umas coisas. Eu acho que já não há condições para continuar a reunião. Não, não, não. Vamos ter que proceder a outra reunião para ver se conseguimos fazer o programa eleitoral. Mas... Xota galinha! 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 Oh, 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 oh! Ha! Parvos! Oh, então, filhado, agora pôs no Fashion TV. Logo agora estava a dar mais uma reunião inconclusiva desse Veselho do Passos. Não é com o Passos que tu te deves preocupar, mas sim com o pessoal do FMI, com o que eles podem vasculhar e vir a descobrir. Agora, como é um engenheirinho que está subindo as sondagens, não vai acreditar, verdade? O pessoal do FMI não tem nada para encontrar. Se querem encontrar alguma coisa nas contas, vão ver as contas do Sporting. Por acaso, esses tipos do FMI não vestem-se bem, então, aquele italiano... Porquê que não vamos jantar num destes dias? Todos foram? Foram uma tasca e é a Fernanda a pagar. Ai, agredemos em forreta, foi? Não é isso, eu quero é ganhar as eleições. Não posso andar agora em restaurantes. O Passos mora em Massamá. Isso dá imensos votos morar em Massamá. Vou por isso no Twitter. Chá, vives, em Massamá dá votos. Agora bebes whisky? Estás nessa? É assim, é para dar estilo. Parece whisky. Mas tu deixe-me de sábado. A mulher é só de uma coisa. O engenheirinho foi estilosa. Olha, olha, está a dar a Ângela. Mudaste-te para o Sexy Hot, foi? Oh, Fernanda, por amor de Deus! Essa coisa... A Ângela, 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 sempre a Ângela! Atenção, e não é a Ângela, é a Ângela. É? Olha, tu para mim já nem me gestão que estás! Vai à metro! Estas jornalistas são tramadas. Ao menos a Manuela Mouraguedes é em 2D. Vem, passa para cá a carteira. A gente somos da Reboleira e a vida está má. Por isso viemos a assaltar em Massamá. Passa, chaval, passa! Está a passar! Ai, chaval! Não me acredito nisto. Vale a Nossa Senhora da São Pétano à lagoa e agora. As horas que eu vou passar na loja do cidadão para ir a ver os documentos. Oh, paciente, tomara já que sejam as eleições e que tu sojas primeiro-ministro. Para quê? Para termos um policial à porta. Isto não pode continuar. Primeiro-ministro, a Laurinha. Tu tens visto as soldagens, Laurinha. A culpa é tua. Nós ainda vamos perder as eleições. Tu, tu despachaste-se de mais aquele engenheiro de domingo. Nós nunca mais vamos sair de Massamá. Que é isso, Laurinha? Parece o Pacheco para ir a falar. Só falta-se a Laurinha. Anda para casa. Faz-me umas farófias. Farófias? As tuas ou uns papo que estás. Eu preciso de um docinho para uma copa. Está bem, filha. Mas agora com esta crise temos que usar ovos da classe C. Não faz mal. As tuas farófias, passinhos, até ficam boas sem ovos. É como ao programa do PSD. É bom sem ideias. É bom ser, não. Allô, se eu vou trazer e me ispancipar de uma festa buga buga. Que bela novela, não é bom de artista, não é bem boa. Tu sabias que a beatificação do Papa João Paulo II foi a mais rápida de sempre? Ah, sim. Faz lembrar aqueles filmes que ainda estão no cinema, nas salas de cinema, só que entretanto já foram lançados em DVD. Olha, mas eu ouvi dizer que aquela freira, que alegadamente foi curada por João Paulo II, não toma medicamentos há quase seis anos. Ah, isso, Joaquim, foi um grande passo para a igreja e um enorme prejuízo para a indústria farmacêutica. Ainda bem que falas nisso, porque a semana passada foram feitas rusgas às farmácias de todo o país e tu sabes qual foi o resultado? Normalmente o resultado das rusgas é a apreensão de droga. Pois mesmo, o pior é que esta droga é muito inflacionada. Cada um vendo ao preço que quer, parece que é mais seguro comprar aos dealers do que comprar aos farmacêuticos. Sim, sim, no fim dos anúncios de remédios vai passar a ouvir-se, lê atentamente o prospecto e em caso duvida ou precise de ter os sintomas, consulte-se o médico ou o dealer. Falando em dealers, sabias que os presos agora têm que preencher um formulário caso queiram entrar em greve de fome? Ah, sim. É verdade. Minha Eugénia, Minha Eugénia, Minha Eugénia, bom dia. Bom dia, o que é que és, pá? Queria meter os papéis para a greve de fome. É pá, é impressionante. Chega ao verão, vocês começam todos com a mesma mania. Mas porquê que será, pá? Tu, olha para ti, que tristeza, tu já estás tão magrito, pá? Para que é que queres agora meter, o que é que tu queres da vida é desfilar para o dia no alvo de Natal das prisões, queres ver? Bom, então estão bem aí. Mas eu arranjo-te outra e escusas-te ficar sem comer ou comer, pá? Não faças isso, corta aos pulsos, assim, golpinhos. Tem que ser na direção da veia, percebes? Assim, golpinhos, golpinhos. Eu, antes, preferia cortar os meus pulsos do que ficassem as minhas torradas carregadas de manteiga, por isso é que a minha alcunha e a minha Eugénia, a pé da gatoxa, sabia? Eu já... Como se fosse precioso em pé, só... Oh, homem, outra coisa, que é linda, que dá um efeito, amarra-te às grados, queres uma corda, eu arranjo-te uma corda, as coisas ficam sem a gelatinha do refeitório, o que é tão bom, não gostas? Eu como a sopa, como comer só... Uau, mas eu posso precioso em pé, só não! Vês? Para que é que estás indo a ver? Tu estás em junjun, já estás em junjun, e sem hipoclicínia que já estás a subir, pá? Queres um cafezinho, um bolinho, mas com adoçante, seu vedezão? Conselho de Administração, não sou doutor, o momento é de agir, eu estou, estupefacto, perdão, perdão, estupefacto, estou eu, quero dizer que a coleção de arte tem uma nova peça. Ai, ai, não te espero, só o caixa todo o lixo, onde eu ponho os papéis antes de eles pôr naquela trituradora que faz um papel... O seu doutor tem olhos na ponta dos dedos, é como os espanhóis. O seu doutor não consegue olhar para uma coisa sem mexer. Isto é uma obra de arte, isto é uma escultura contemporânea, arte pobre. Arte pobre, aprenda! Bom, sempre se faz. Obrigado. Por falar em artista, doutora Santandor Dorei, pelos seus processos, como estão? É uma dada, já os que haveram... Esquedrão. Esquedrão. Ah, fresquedrão. Eu talvez vá buscar uma salvoinha, sinto que está todo um bocadinho com as gargantas ferfelhosas. Não, ninguém aqui tem a garganta ferfelhosa, Marília. Traga-me-as a gasolina que nós estamos todos ardendo. Oh, doutor, mas porquê tanta agitação? O Conselho de Administração do Banco de Especulação, o BE, está muito desiludido com a classe política, especialmente com o Primeiro-Ministro. Está... Sim. Está... Está... Não, mas olha, eu por acaso acho que o homem se veste lindamente. Veste de marca. Mas, com todo o respeito aos doutores, a dar o litro para salvar este país, a lutar pelo direito à indignação dos jovens, a tentar fundar um banco novo de especulação, que é o que Portugal mais precisa neste momento, ainda temos de ouvir, com todo o respeito aos doutores, umas bocas de merda. Com alguns malandros, com umas bocas desagradáveis. Doutor, refere-se àquela história dos banqueiros terem supostamente empurrado o Governo a chamar o FMI. Não, não, doutor, empurrado não é palavra, é encostado literalmente à parede, um bocadinho diferente. Esse homenzinho sefia um meio-Governo, não nos tem dado ouvidos e agora estamos nesta situação desagradável de resgate internacional, não é? Pois bem, a palavra resgate deu-me uma ideia! Ah, sim! Diga-me lá uma coisa, qual é a coisa que dá mais dinheiro nestas economias emergentes tipo... Colômbia, Brasil, Peru... É só eu! Ouve, chora! Ouve, chora! Não, suas bestas, com todo o respeito! É um rato! Um rato! Um rato! Um rato! Um grande resgate internacional de milhões! Ah, Marília, estribua lá as armas! Sim! Só para buscar-se teites! Bem de caminho livre! O Soutor acha que alguém dá alguma coisa para o nosso Primeiro-Ministro? Claro que sim, Doutora Mela! Os socialistas não têm ninguém em condições para pôr no poleiro! É verdade! O PS pelo Sócrates dá o... Coiso e oito estolhas! Mas... Oh, Cavalheiro! Desculpa! Só uma pergunta! O Cavalheiro sabe onde é que fica a casa do nosso Primeiro-Ministro aqui? Ah, isso é ali ao fundo! Mas sabe que ele agora nunca lá está! Só lá estão os estrangeiros de copadora na mão! Ah! Ah! Mas como é que eles sabiam que nós íamos aí? Tu queres ver? Que o rabo estava escrito no teleponto de Sócrates! Eu dito nisso! Oh, meu Deus! Este país não se resgata, nem se deixa resgatar! Estás tão bonita, Ana Bola! Estou! Estou! Estou ralada! Estou? Estou muito ralada com os príncipes ingleses! Então, mas porquê? É! Então tiveram que adiar a lua de mel porque o William teve que ir trabalhar! Sabes o que é que eu acho? Que eles gastaram tudo na boda e agora estão na miséria! Coitadinhos! Coitadinhos! É esta mania que as pessoas têm de viver acima das possibilidades! Eles tinham esperado mais um bocadinho e vinham para Lisboa, para os casamentos de Santo António, poupavam-se na boda! É! E era muito, mas muito mais bonito! Já viste ali naquele grupo! Com certeza! E agora com árvores dentro das igrejas! Ah! Mas cá em Portugal vão pôr o quê? Dentro das umas oliveiras? Umas jeriques! Bom! Eu estou é preocupada mas é com aqueles portugueses que ganham 10 mil euros! Sabes? É que vi uma explicação! Em que o vice-presidente do PSD demonstra que isso mal dá para os gastos! Sabes que eu vi essa notícia também e ele diz que entre casa, comida, roupa lavada, carro e educação dos filhos sobra muito pouco! Pois com certeza que sobra muito pouco! Mas tu sabes lá o preço em que estão as mansões em Cascais, o Coagra, os pilhovas de Cachemira, a pilhovas, a empregadagem, tudo isso é um bastador! É, é, é! E os colégios privados, não é? Até porque o Sócrates criticou o PSD por achar que só no privado é que há boas escolas! Imagina tu! Mas que estupidez! Agora só no privado! É que há boas escolas! Só no privado é que há boas universidades! Exatamente! Se não olha, veja-se, é independente que até passa diplomas ao domingo! Tu já viste competência, profissionalismo, morro de trabalho! Por falarem profissionais da política, depois do PSD ter proposto Fernando Nobre para Presidente da Assembleia, os outros partidos resolveram seguir também o critério da popularidade e arranjar fortes candidatos para essa função! Mas espera, mas espera! Mas assim, gente que não teve experiência na Assembleia, é isso? Gente, assim, fora da política? Sim! Gente como o Nobre, mas de quem as pessoas ainda gostam! O que é a Assembleia que quer ouvir? Está tudo bem disposto! Como é que é, senhores deputados, para votar a moção de confiança? E quem vota a favor levanta o rabinho da cadeira E está a pôr os braços no ar! E um, e dois, e três, e quatro, e cinco! Estás a favor! Sabes que tudo soa! Ah, 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 ah! E a sua irmã lua! Quem é que se abster, pessoal? Queres saber quem é que daqui se abster? E se há pessoas que se absterão! E agora, quem está contra o pessoal? Braços no ar! O pessoal que está contra a moção de confiança! E um, e dois, e três, e ganhou-o! Sim, pessoal! E é assim que eu gosto de ver o meu país! De tanca, pessoal! E é por isso que eu estou aqui à frente, na semana! Por estar o país de tanca! Para lá agora! Para lá! Para lá! Ao ritmo do regatone! Para responder às queixas dos nossos fãs Do final do parlamento! Para iniciar o debate! Vou dar-me-la gasolina! Dá-me-la gasolina! Vá esquentada! Dá-me-la gasolina! Vá esquentada! Mas vou você sentada! Dá-me-la gasolina! Vai bom! Quero ouvir! Vai PS! Como é que é? Vai PS! Quero ouvir! Vai PS! Como é que é? Bom! Isto agora é assim! Quem quiser falar, põe os braços no ar assim e grita Coentrão! Como é que é? Estou aqui à mama! Passa-me a palavra! Eu passo! Também me podem chamar filho de Caxinas! Aliás, foi em Caxinas que o Dr. Paulo Portes me foi buscar Porque diz que o meu cabelo tem potencial Se eu pentear assim para o lado como o João Almeida! Bom! Tem ali a palavra! O deportado do CDS! O Coiso Feio! Não é deportado! É deportado! É como eu quiser! C******! Estás a ouvir? Vai lá se não queres que eu encosto a minha cara à tua franha Como faço aos árbitros! Hã? É como eu quiser! A única pessoa que me pode corrigir aqui É o Mister Jesus! Estás a ouvir? É! O que é isso? É o quê? É sapateado! Se não gosta mandem coisas! Tipo telemóveis e bolas de bobo! C******! Bobo! Cabada da marica! Sejam homens pá! Bom! Senhor Deputado! Já teve o seu tempo para falar! Agora já acabou a paciência! Tivesse falado! Já em Gama! Motamaral! Almeida Santos! Tudo presidentes vulgares! Medíocres! Comparados comigo! Finalmente! Esta Assembleia vai ter o presidente que merece! Um presidente especial! A Special One! É por isso que eu sou o cabeça de lista pelo BES! Hum? Não é BES! É Bé! Portanto não é a Banco Espírito Santo! É Bloco de Esquerda! Pensava que era o BES! E que me pagaram mesmo que me pagou o BCP! Ou mais! Até! Bom! Mesmo assim já que aqui estou! Declaro aberta a sessão! Tem a palavra ou... Bom! Ninguém tem a palavra! Porque ninguém tem nada de importante para dizer! A não ser eu! Debates da nação! Não vai haver mais! Debates da nação! Não vai haver mais! Porque toda a gente sabe que a nação é deplorável! Por isso vou-vos falar hoje aqui! Da... Daquilo que é mais importante! Daquilo que os portugueses querem saber! Vou-vos falar um bocadinho... Sobre mim! Se quiserem... Se tiverem dúvidas... Não exitem! Guardem-nas para vocês! Vamos lá! Ver se a gente sempre tem assuntos de greve de fome! É com a minha colega! Com a menina Janinha! Tudo o que não seja greve de fome! É comigo! Quem é que está a seguir? Sou eu que posso entrar, Soutora! Entre! Entre! Mas deixem-me carregar o agrafador! Que eu estou aqui! Sem um agrafador! Que me carrega! Onde é tal número 25! Oh filha! Esses grandes são para o agrafador dos processos! Aprende! Porque eu não durmo sempre! Está falando! Eu carrego e oiço! Ó Soutora! Disseram-me que era preciso vir aqui... Que era para preencher uns impressos... Por causa de um... De um mutim que eu vou fazer... Muito bem! Vai fazer um mutim! Vou! Preciso mutim de vacinas! Cartão de cidadão! Número de presidiário! E diga-me uma coisa! O mutim! Temos três espécies de mutim! Mutim A, violento! B, mais ou menos violento! Mutim C, pacífico! Eu acho que é o muito violento! Tem a certeza que é o muito violento? Sim! Vão baicar alguns! Vão baicar alguns! Vão baicar alguns! Então vai ter que preencher também aqui os papéis para o senhor! Vai ali para aquela mesa, tem aquela caneta, vê que com o cordel agarrado e preenche! Mais uma pergunta! Está a pretender sequestrar algum guarda? Sim! Pelo menos dois! O Careca e o Ruivo! É dois guardas! Dois guardas! É dois guardas! Só um bocadinho! Com o computador ainda para mim tem segredo! É dois! É Careca... E o Ruivo! Careca e o Ruivo! É o Ruivo! Careca e o Ruivo! Careca e o Ruivo! Agora não tenho os papéis! Oh, Olga! Onde é que estão os papéis para os guardas prisionais? Oh, Eduardo! Eu ouvi dizer que o teu Sporting quer dispensar 17 jogadores! 17 jogadores? Só? Só? Eu pensava que iam deixar só o Rui Patricio e mesmo assim... Bom, a Troika está preocupada porque graças a esta medida ao Sporting o desemprego vai aumentar 2 a 3% e eles ainda nem fazem ideia da dinheirama que eles vão gastar em detergentes, os leões! Detergentes, Manel! Sim! Sim! Dizem que vou mandar aquela malta embora para limpar o balneário! Manel, a limpeza do balneário é uma expressão do futebol, não é para fazer as piadas que eu não... Não! Esquece! Continua lá! Entretanto, o Vilas Boas vai confessar que hoje em dia não fala com Mourinho! É natural, o Vilas Boas não se dá com predadores, Manel! Mourinho disse, entretanto, que tem nojo de viver neste mundo, consta que vão criar um planeta independente para Mourinho viver! É, longe de Pepe Guardiola, dos jornalistas, do Presidente do Real, do Ronaldo, das pessoas em geral, enfim, longe de tudo! Bom, depois de eliminarem o Vila Real, há quem diga que o Porto controla a arbitragem e não só no futebol, mas também na Batalha Naval, para a facilidade que tiveram em mandar o submarino amarelo ao fundo! O jogo Porto-Braga, na final da Liga Europa, vem provar que o futebol é como a política europeia, Manel! Não percebi! O Norte manda no Sul! Right? Bom, o Benfica meteu água mais uma vez, eu acho que foi por causa disso que o estádio da Luz ficou coberto de gelo! Ora, aí está uma boa oportunidade para converter o plantel numa equipa de patinagem artística! O Roberto é bem capaz de ter mais capacidades, digamos, para a patinagem artística do Paulo! É, o Roberto Carlos! E as baleias que patinam no gramado! He, 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 he! Está bem! O Roberto, o guarda-redes do Benfica! Meneli! Ah, bom, dia 18 de maio toda a gente vai tirar duas horas para vir a final da Liga Europa, isso é certo! Mas não sei se vai dar para tirar dois minutos do dia, 5 de Junho, para votar! Para! Aplausos 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 Estava-me este palco, muito obrigado aos senhores consumistas ou comunistas que me convidaram para estar aqui. Eu queria dizer que comigo agora as regras vão mudar, a partir de agora as únicas pessoas que podem representar bancadas parlamentares são as senhoras, devido à sua beleza, sublinho e campadeira e também por terem vivido as dores de parto, eu acho que elas merecem. Agora tem a palavra a primeira deputada que me atirar para aqui, um sutiã, uma cueca ou um cinto de luz. Quanto aos senhores deputados, se quiserem podem esperar lá fora, na escadaria ou no final dou autógrafos. Queria também dizer que vou convidar para vice-presidentes os meus filhos Micael e David Carreira e para meus secretários o meu engenheiro de som, o Tosé Carreira e o Ruben Carreira. E espero que não me acusem de carreirista. Para começar o espetáculo de hoje, eu compus para vocês um tema chamado Diário da República, eu espero que gostem. E é assim. Assembleia promulgou os donos do artigo número 5 do artigo 66, o diploma cúmulo 37 barra 2. Rapaziada. 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 Eu tenho aqui os meus papelinhos, onde diz que hoje vamos fazer uma audição parlamentar. Quem é primeiro a querer vir cantarem? Doutor Pazes Coelho. O senhor gosta tanto de uma boa cantoria. Venha cantar-lhe. Venha cantar para o pé de mim. Rapaziada. Eu sou bem o que eu vos digo. Venham para aqui cantar comigo. A audição. Rapaziada. Rapaziada. Isto não serve para nada. Mas cantado é menos chato na televisão. Próximo. Agora é o numerador. Para puxar isto é o que 2011. Olha lá, vai falar ou vai estar para aí. Eu não sou psicóloga. Tenho cinco minutos para pedir o que querem. Isto fecha às sete e eu não estou para estar a fazer horas extras com noquilhos. Ninguém paga para isso. Digo eu. Caramba. Olha. Criou o impresso de 33. Ai, mas hoje é tudo 33. É o quê? A chegada da primavera. Olha, não ouvi-se do homem. Estava o 33 que eu já não tenho filha. Tem vazão aos meus contos. Sabe ler? Deves saber ver. Cabeçalho. Tem duas vias de apanhar o companheiro de cela desprevenido. A linha A vai mandá-lo apanhar o sabonete com a linha B, o tai-ti-dushi. Sabonete. É sabonete. Põe-nos sabonete. Sabonete. Tem a certeza que é sabonete. Sabonete. Agora para uma questão estatística aqui da prisão. Vai ser uma coisa só no dushi, portanto, anacente, ou é autocontinuado. Como quem diz? Vai com o companheiro de cela para o pátio, dar voltinhas. Vai no refeitório para o tabuleirinho ao lado dele. Vai eventualmente, quando cumprir pena, casar com ele, que agora já podem. Não sei. Acho que estou-me a ver. Portanto, anacente. Sim. An... Ai... Sente. Anacente. Pronto. Assine aqui. Não sabe assinar, pois não? Toma lá. Apanha aqui o dedinho. Ai, filho. Se fazer tudo. Aqui. Sabonete. Isso. Pronto. Podem ver. Devemos passar, então, para o empressa há 32. Produto dos rodigmas. Oh, menino e gêmeos ainda falta-me-te a papelada. Ao fim, falta-me-te a papelada. Mas tu começaste o processo do início da greve, agora vamos levar isto até ao fim. Vou-te ler o que diz aqui. Durante o período da sua queda tua, greve de fome, pretende comerem algum dos produtos abaixo citados. Se sim, assinalo com uma cruz. Vou-te dizer os produtos. Abacate? Não. Abacaxim? Não. Acerola? Não. Banana? Não. Cereja? Figo? Não. E framboesa? Oh, menino e gêmeos, isto vai ser uma greve de fome. Eu não vou comer nada. Zero. Filho, isso nunca fiando, porque digo-te uma coisa. A regulamentação da greve de fome é muito tenebulosa. Hã? Não é hã? Não é hã? Eu vou-te fazer uma pergunta que me vais responder. Pastilha elástica, para ti é comer? Ou pastilha elástica, para ti não é comer? Aquela vez, fui a unidressinista que me disse. Menino e gêmeos. Menino e gêmeos, nós estamos nisto há doze horas, por amor de Deus. Há doze horas? Há doze horas? Sim. Sem comida? Claro. Vamos ter que iniciar o processo todo do princípio e tu vais pagar uma coima. Porque tu infringiste-te a lei. Tu começaste-se uma greve de fome sem ter autorização prévia. Tu não tens vergonha, não me batas com a cabeça no vidro, partes no vidro, vais dentro. Olha que tu vais preso. Olá, bom dia! Bom dia! Bem-vindos ao Querida Júlia. Hoje vamos ter uma manhã de truço. De truço. Duas histórias interessantíssimas. Vamos receber mais lá para a frente. Um padre. Um padre com uma história de vida complicada. Tem uma doença terminal. É da paróquia. Eu tenho que ir ver. Acabo-la. Porque eu ando com os gordos. Estou aqui, é padres, é advogados, é velhas, é tudo. Já não sei de onde é que as pessoas vêm. Ora, este padre vem de Santa Isidória de Nes. De Santa Isidória de Nes. Apaixonou-se, que é também uma coisa, enfim, pouco ortodoxa para um padre. Ou enfim, a Igreja Católica ainda não permite-se. Isso são outras discussões. Por uma noviça de uma paróquia rival. Isto parece um bocadinho Shakespeare. E o irmão Julieta. E que anda há vários anos já de cadeira de rodas. São estas histórias assim, um bocadinho cinzentas, que nos dão motivo para a vida. Para celebrar a vida. Para nos dar alegria. Para já. Vamos receber um juiz. Também com uma história. Um nadinha. Sui Génesis. Um juiz que perdeu um processo. O vosso pesaroso aplauso para o juiz. Cá vai a cábula. Ferraz Palhaes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mas é uma coisa. Até hoje ainda não estou em mim, Dona Júlia. Como é que uma pessoa perde um... Pois como? Eu não perco nada, Dona Júlia. Imagino que o senhor seja juiz há vários anos. Eu vou dizer à Dona Júlia. A Dona Júlia não me conhece. Está habituada a carregar processo. Imagina eu. E perde um processo. Como? Eu sei muito bem onde é que tem as coisas. Ai, é uma pessoa organizada. Já eu não. Eu nunca perdi um telemóvel. Nunca perdi uns óculos. Nunca perdi umas chaves de casa. Nunca perdi um filho. Uma pessoa às vezes vai a um restaurante e perde um filho. Porquê? Eu estou nascido. Nunca perdi nada. Eu sou mãe. Eu vou a casa assim. Entre coisas cozinhar. O que é que tem dentro da pasta? O sítio onde se põe a caneta. O sítio onde se põe o lenço. O sítio onde se põe o lenço. Não sei onde é que tem os óculos. Não sei onde é que tem a bomba de asma que eu às vezes tenho asma. O senhor lembra-se? Tem consciência? Tem completamente consciência. Qual foi a última vez que vi o processo? A última vez que eu vi o processo. Vou dizer à Dona Júlia. A última vez que eu vi o processo, eu recordo como se fosse hoje. Eu saí de casa, levava na mão direita a pasta, que eu tenho uma pasta. Ainda bem que está a fazer isso. Porque é o que eu faço. Eu penso assim, ó Júlia, onde é que tu deixaste os óculos? E o que é que eu penso? A pasta na mão direita, saí de casa, tinha os óculos, tinha na carteira, deixei no jipe. O senhor, recorde tanto, na mão esquerda tinha a pasta. Não, não. Dona Júlia, na mão esquerda tinha a pasta. Eu lembro perfeitamente. Na mão direita tinha um martelinho de madeira. Ah, que curioso! Vocês têm que transportar um martelinho de um tribunal para o outro. É que tem piada. Os músicos não é? Não é? Gente, a ideia é que o martelinho está lá no tribunal e faziam os instrumentos. Eu não. E não há uma loja, uma pessoa vai comprar um martelinho. Uma pessoa se perde um martelinho. Se calhar tem um estesinho feito para o próprio martelinho. É querido. Eu tenho um martelinho na mão direita, na mão esquerda. Ah, o seu é? É um martelinho do tipo Santo António. É, mas é madeira. É pequeno. Ah, não é daqueles das lagostas? Não. Não, não, não. Tinha então a minha pasta e levava ao processo. Vamos lá. Na mão esquerda a pasta. Na mão esquerda a pasta. Na mão direita o meu martelinho. Aqui debaixo do braço levava ao processo, dona Júlia. Ai, você está um pouco higiénico. Mas eu já não tinha mãos para levar. Normalmente levava aqui debaixo do braço. Mas não é assim uma coisa muito... Eu, olha, até ia a escorregar. Eu lembro perfeitamente, dona Júlia. Só essas e outras que perijam a resistência portuguesa. Aqui, por causa do roll-on, eu uso um desodorizante com o roll-on. Uso roll-on. E aquilo aliás ia escutar. Cheguei ao meu... Ao seu gabinete? Ao seu gabinete. Põe a pasta que levava na mão esquerda, na mão direita levava o martelinho. O estujinho do martelinho. Pus então o processo ao pé. O processo. E fez como? Fez assim? Faz o cuta. Onde eu tinha então... Mas tenta recordar. Abriu o bracinho e deixou que eu... Na mão esquerda levava a pasta, na mão direita levava o martelinho. E então peguei no processo e pus ao pé das escutas da face oculta. Ai, está explicado. Está explicado. Toda a gente sabe que o faça oculta foi arquivado. Olha, arquivaram-lhe o processo. Foi bom. Como é que é? Vou já para as taquetas do estômago, vou dar banha à porca, vocês digam que estou, se eu já não estou. O processo começa a fazer parte da sua vida. É banha à porca. Olha, continuo. Continuo. Mas um processo para nós... Uma pessoa acorda com o processo, uma pessoa deita-se com o processo. Estava a dizer que se afeiçoou o processo. Afeiçoa-se ao processo. Uma pessoa fala com o processo, uma pessoa leva o processo a dar uma volta. Uma pessoa... Ai, eu sei que ia dar uma volta com o processo. Uma pessoa... Sim. Ele quer ouvir um rádio a mal e uma pessoa põe uma rádio a mal e a porca. Bom dia, Ana. Como é que está a minha porca? Quero saber. A minha porca é aqui. A minha porca é aqui. A minha porca é aqui. Estas audiências sobem de uma maneira. Cada vez estamos banhando à porca. Mais ou menos. Olha, mais ou menos. Mas enfim. Esperança enquanto está a vida. Esperança é a última a morrer. E mais, Ana. Como é que está a porta? A cor de rosinha? A concha está ótima, Júlia. Anda cá, concha. Onde é que ela está? Anda cá, proteção. Ela tira-me palha para cima. Oh, Ana. Anda cá. Agora que tens de gêmeas, faz favor de comprar uma daquelas coisas para proteger a tomada. E põe no nariz da porca. Ele vai dar choque. Bom. Já voltamos. Fica aí para ver que isto vai ser diferente. Tomas, eu lembro perfeitamente. Ele levava na mão esquerda a pastinha, na mão direita o martelinho. Uma de que eu apoio a dizer também das escutas que o faço ao redor. Olá! Olá! Bem-vindos ao segundo da parte do querida Júlia. O programa que vos mostra histórias mais miseráveis que a sua para o fazer feliz. Para ter qualquer coisa há que sair. Continuamos com o juiz Ferraz, que não se tomou. Eu bem lhe disse. Oh, homem! Cortámos para intervalo. Mas ele ronhó, 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 ronhó. Que tem os processos todos empolhados, empolhados, empolhados. Era um processo de... Era um processo de... Olha, a sua história é como o ventíssimo. Eu tenho estado aqui... É, não é, dona Júlia. Até pedi que linex está à produção de escutura. A toda a gente da minha história e as pessoas não querem acreditar... Olha, torpiada. Sou eu e as três pessoas que devem estar a ver o programa neste momento. Diga-me lá uma coisa. Fale-me do processo em si. Olha, era um processo de um vizinho, de outro vizinho, de Cantanhete, que então matou... Matou as galinhas com uma catana. Um processo normal. Eu já tive até processos muito diferentes. Imagino que tenha tido... Olha, olha, vamos fazer uma coisa. Aproveito este tempo de antena e, olha, como é que o processo estava... Como é que se apresentava ao processo quando o viu a última vez? O processo vinha numa pasta cor-de-rosa, daquelas que não se vê as letras lá para dentro. Tenho a certeza. Tem um espinhado assim. Toda assim. Vinha com um elástico à volta e eu às vezes ponho um elástico para não perder uma folha. Porque se o processo é fininho, eu não ponho um elástico. Mas se o processo é maior, eu ponho então um elástico à volta do processo. Mas grosso, daqueles grossos de escritório. Ou até a uma loja especial para comprar. Era daqueles grossos. Já não é fácil de encontrar, porque essas lojas de economia estão a fechar. Então, uma pessoa perde uma folha ao outro e depois dá uma amassada... Faça uma coisa. É para ti que o homem diz o número. Uma pessoa se perde um processo, uma pessoa tem a vida a ser. Aproveita e diz ali para a câmara um número de contacto. Imagine que há alguém com uma pastinha cor-de-rosa com um elástico. Entreguem o processo ao homem. Que o homem está desesperado. Liguem para o... 55... Isto não é para ganhar dinheiro. É o número do homem. Não é para entregar o processo ao homem. Não mandem é faxos porque eu não tenho tinta na impressora... Do tribunal. Que foi isto. Isto é um caso complicado. Não sei se têm sabido isto. Não há pintas nas impressoras dos tribunais portugueses. Uma pessoa que tem um processo. Como é que a justiça há de pensar? Uma pessoa... Eu nunca perdi nada na minha vida. É o país que temos. Olha... Oh, doutora Juiz... Sabe o que é que eu lhe pedi? Que fosse dar banho comigo à porca também. O senhor há a ter aí uma zona. Temos todos. Que loucura. E tem ar. Tem ar de quem gosta de dar banho a porcas. Bom... Eu entretanto ia talvez para... Oh, Ana. Já deve estar aí com certeza com gente. Não. Diz-me. Olá. Estamos aqui com os convidados da segunda parte. Este é o Diamantino, o homem-estátua mais conhecido do Tramagal. E este é o organizador da meia-maratona de homens-estátuas de Solerico da Beira. Olha, ainda bem que estás com o homem. Isto aqui é uma coisa que me ultrapassa. Para que é que serve o homem-estátua? Para que é que serve o homem-estátua? Para que é que serve o homem que não se mexe? Normalmente eles estão ensarinhados. Oh, pensa. Oh, espera aí. Oh, Ana. Já voltamos. Oh, Zé Luiz. Traz-me as traquitanas. Traz-me as traquitanas. Traz-me as traquitanas. Põe aqui. Põe aqui que a gente já se vai divertir. Pode sair. E mais, Ana. E mais. Olha, Júlia. Mais nada. Isto... Eles não se mexem. Isto é como a justiça portuguesa. Ninguém se mexe. Se fossem dar banho à porca-concha, coitadinha. Mas vai ter quem as fregue. Eu e o juiz Forrá já temos as traquitanas. Bom, não sei onde posso mudar que eu vou tirar a beca com devido respeito ao mertíssimo juiz. O outro não dorme. Vou-lhe iniciar um avental. Uma pilha de dinheiro. Já não consigo falar com ninguém. Já não consigo falar com ninguém. Já... E o que é que uma pessoa faz? É assim. Olha, vamos lá. Tente, tente pôr as luvas. Isto é. Isto normalmente foi-se para o palco, que é mais fácil. Boa tarde, Dona Julia. Eu sempre fui um trabalhador. Na rádio, nos jornais, na internet ou televisão, só se fala desta crise, o FM é o papel. O futuro é poder negro, as medidas bem pesadas, com a subida dos impostos é pensões congeladas. Enquanto a troika paranoica não decreta o nosso fim, vou viver uma vida louca, gastar todo o meu pilim. Celebramos a miséria, pois vai ser a nossa vida, calha bem champanhe agora, que amanhã não há comida. Vamos ser uns pobretanas, mas enquanto temos massa, se amanhã é o fim do mundo, hoje então é para a desgraça. As setecas, uma varila, crise, uma marcha e uma defesa. Aproveitem-te bem e também estrem e se alguns têm. Quem não deve, não teme, é o que sempre ao fim dizer, e quem deve mais que tem, já não tem nada a perder. O seu veneno nos vai sacar todo o pouco que nos resta, vou gastar o meu dinheiro em jantaradas e em festa. Pagar tudo com cartão, fazer férias num estrangeiro, é gozar enquanto dá, depois não há dinheiro. É vulgar e festejar, em Portugal não há futuro, e a verdade é que não há, vai ser mesmo muito duro. A maldita austeridade vai mudar a nossa vida, se amanhã acaba o mundo, hoje é tudo para a bebida. As setecas, uma varila, crise, uma marcha e uma defesa. Aproveitem-te bem e também estrem e se alguns têm. Aproveitem-te bem e também estrem e se alguns têm. Aproveitem-te bem e também estrem e se alguns têm. As setecas, uma varila, crise, uma perna. Aproveitem-te bem e também está bem. As setecas, uma etapa e da cabeça. Talvez, sabe, sabe, sabe... E aí As setecas, uma média, se você quer... Abertura